Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está nos ouvindo. Esse é mais um episódio do Independente, o podcast do Programa de Educação Financeira do Poder Judiciário de Santa Catarina. Eu sou o Marcelo Dias de Silva e está aqui comigo nossos colegas da equipe do programa, Rafael Jacques Souza e Leandro Ambros Galon. O Programa de Educação Financeira, como vocês já devem saber, foi criado para nos ajudar a organizar as finanças, aprender a investir ou investir melhor e planejar um futuro mais feliz nesse aspecto financeiro da nossa vida. O nosso tema de hoje é um tema que vocês talvez já tenham ouvido falar ou dentro do seu banco, a partir de uma conversa com o gerente ou até em notícias que saem nos portais e especificamente também nos portais que tratam de assuntos financeiros. São os fundos de investimento, é uma das características, é um produto financeiro e que eu vou passar aqui a palavra para o nosso colega Leandro, para que ele possa nos explicar como funciona esse investimento. Leandro? Obrigado, Marcelo. Bom, os fundos de investimento, eles talvez sejam a forma de investimento mais tradicional. Os fundos de investimento, eles são uma modalidade de aplicação na qual pessoas físicas ou jurídicas podem comprar ou vender cotas, confiando a alocação a gestores profissionais de recursos de terceiros. Então, a pessoa se dirige a um banco ou ela acessa o aplicativo no seu celular e coloca lá investimentos e aplica em um fundo de investimento. Quando que eu sei que eu estou aplicando em um fundo de investimento? Ele vai ter um nome, uma razão social, vai ter, por exemplo, Icatu, SEG, PREV, FM, vai ter um nome específico e a pessoa vai estar aportando a depender do tipo de fundo e das características desse fundo. Uma diferença muito clara entre um fundo de investimento e uma aplicação comum é que, no fundo, além de você confiar naquele gestor, naquela gestora, aquilo que você está aplicando, você vai seguir algumas regras, como, por exemplo, o valor mínimo, a investir datas de retirada desse valor, que a gente chama de liquidez. Diferentemente, por exemplo, de você simplesmente aplicar em um título público ou em título privado, um Tesouro Selic, um CDB, são situações diferentes. Leandro, existem diferentes tipos de fundos de investimento? Sim, Marcelo. Hoje, a indústria de fundos de investimento possibilita uma enorme gama de testes de fundos de investimento. Então, nós temos desde os mais tradicionais, que são fundos de investimento em renda fixa, fundos de ações, fundos multimercados, até alguns fundos previdenciários, fundos imobiliários, até alguns fundos temáticos, como, por exemplo, estão inseridos dentro dos fundos multimercados, fundos onde você investe buscando destinar parcela do seu patrimônio a aplicações em ouro, em prata, em crédito de carbono, urânio e outras commodities também. Então, eu posso fazer diversos tipos de aplicação por meio de fundos de investimento. Eu posso, por exemplo, investir em imóveis a partir de um fundo de investimento, assim como eu posso investir em renda fixa, mas delegando a gestão desse investimento a um fundo de investimento. É isso? Sim, Marcelo. Quando você, por exemplo, pega um valor lá, vamos arredondar aqui, é R$ 2.000, e aí você coloca R$ 500 num fundo de renda fixa, aquele fundo vai estar aprelado aos produtos de renda fixa, títulos públicos vinculados ao CDI, os mais conservadores. Você pega R$ 500, coloca em fundos de investimento imobiliários, você vai estar comprando cotas de fundos imobiliários do setor imobiliário, shoppings, lares corporativas, galpões. E você pega, por exemplo, R$ 500 e decide colocar num fundo presidenciário. Nós já falamos muito, inclusive em podcasts anteriores, sobre o SCPREF, uma modalidade de presidência complementar, é um fundo presidenciário. E ainda pode colocar, por exemplo, R$ 500 em fundos de ações, tudo respeitado o seu perfil de investidor e dentro do conhecimento de mercado. Cada fundo é importante estudar sempre as características de mercado desse fundo. Então você me traz uma gama de possibilidades e isso é bastante positivo. A gente pode, a partir dos fundos, ter uma gama de oportunidades de investimento. Você está acompanhando o podcast independente, o podcast de educação financeira do Poder Judiciário de Santa Catarina. Mas além da natureza do fundo, da natureza da aplicação desse fundo que deve predominar, existem outras diferenças, né, Rafael? Quais são essas diferenças entre um fundo e outro que a gente tem que... ficar atentos no momento de uma contratação, né, do investimento em uma cota de fundo e de investimento? Olá, colegas. Marcelo, esse ponto é bem importante mesmo porque um fundo, ele envolve, na essência, a delegação da tomada de decisões. Ou seja, a gente ingressa em um fundo, há um gestor que vai tomar as decisões em nosso nome. Claro, quando há alguém administrando esse patrimônio, naturalmente, há custos envolvidos, né, seja uma taxa de administração ou seja uma taxa de performance. Alguns fundos adotam essa prática também. Em alguns casos também com a previdência, né, a gente fala muito na taxa de carregamento. Isso, inclusive, nós temos na previdência complementar aqui do Estado, do SCPREV. Ou seja, são questões que merecem atenção, né. Quando a pessoa vai contratar um produto, deve pesquisar quais os custos envolvidos nessa contratação para tomar a decisão consciente, né, e verificar se realmente o resultado esperado está de acordo com as suas expectativas e, principalmente, ao seu perfil. Então, não são só vantagens. A gente tem que ficar, temos que ficar atentos também às letras miúdas, né, Rafael? Verificar as taxas de cada um dos fundos para verificar se realmente o que ele promete vai ser entregue, já que essas taxas podem comprometer parte da rentabilidade prometida. É isso? Exatamente. Isso tem que ser colocado na ponta do lápis, né, para verificar se realmente o fundo atende aquilo que o investidor espera, né, porque são custos envolvidos ali, estão geralmente escritos em letras miúdas, como o Marcelo bem disse, mas a gente tem que ficar sempre muito atento, olhar com lupa mesmo, né, porque o mercado oferece diversas opções, diversas possibilidades, produtos. Então, a gente pode, né, tem essa possibilidade de escolher aquele que melhor se adequa ao que nós esperamos, né? Então, esse ponto que o Rafael trouxe é uma importante informação que deve ser utilizada como critério de escolha do fundo em que pretendemos investir, né? O Leandro também tinha falado, na sua última intervenção, sobre o perfil, que eu acredito que também deve ser um dos critérios de escolha dos fundos. Leandro, você pode dar algum exemplo em relação à aderência do fundo a determinados perfis? Sim, Marcelo, sim, com certeza. E até complementando a fala do colega Rafael Jacques, é importante quando a pessoa vai contratar o fundo, olha a rentabilidade dos últimos cinco anos desse fundo, verifica como que ele se comportou em épocas de crise, em épocas de pandemia, se ele oscilou, subiu, se performou negativamente. E sobre o perfil, a movimentação do fundo vai estar muito atrelada a esse perfil, porque fundos conservadores, voltados para pessoas com perfil conservador, eles vão dar menos retorno, mas eles vão oscilar menos. A chance de perda de valores é bem menor. Então, os fundos, para quem tem perfil conservador, Leandro, Marcelo, Rafael, eu não quero perder valores, eu quero só acompanhar o IPCA, eu quero só acompanhar o CDI. Ah, então o senhor é aconselhado a estudar os fundos de renda fixa, fundos de investimento de renda fixa. Ah, eu quero pegar um pedacinho da minha carteira, eu estou lendo sobre o assunto, outro diversificação, fez assim na minha carteira, eu quero algo mais arrojado, algo mais arriscado. Então, coloca um pouquinho em fundo de ações. Aí vai verificar, como o colega Rafael falou, como é que estão as faixas de administração de cada fundo, como é que eles performaram. Sempre olhar nos últimos cinco anos, 60 meses, com a ideia de que resultados passados não significam, rentabilidades passadas não significam rentabilidades futuras. Pode oscilar. Mas sempre é importante trazer esse comparativo e até, Marcelo, além de nós falarmos que é possível cada fundo para cada perfil de investidor, mencionar também que as corretoras têm um papel importante, porque elas têm uma carteira, um portfólio de muitos fundos de investimento que podem ser escolhidos e analisados pelos respectivos correntistas e usuários dessas corretoras. Obrigado, Leandro. Pessoal, quer saber qual é o seu perfil de investidor para poder fazer uma escolha consciente de um fundo de investimento? Então, consulte as nossas dicas financeiras. Nós temos uma dica específica sobre o perfil de investidor, que disponibiliza, inclusive, o link para você tentar descobrir o seu perfil. Quer saber um pouco mais sobre esse tema, fundos de investimento? Também consulte as nossas dicas, que nós temos também as dicas tratando do assunto. E, se precisar ter uma conversa agradável sobre esse tema, pode nos procurar mandando um e-mail para educacãofinanceira arroba tjsc.jus.br, que a nossa equipe vai ter o prazer de recebê-lo para uma conversa agradável. Tá certo? Esse foi mais um episódio do Independente, o podcast do Programa de Educação Financeira do Poder Judiciário de Santa Catarina. Um forte abraço a todos e até a próxima! Tchau, tchau!